Olha só, eu começo o jornal de hoje contando o triste fim que teve a garota Rafaela de 19 anos. Que pena! O que teria acontecido com ela, hein? No domingo, a Rafaela foi prestar um vestibular em uma faculdade na região central de Sorocaba e não voltou mais pra casa. Ainda no domingo, a família, preocupada com o desaparecimento dela, começa a procurar a moça. A mãe chega a ligar pro celular dela no domingo mesmo, domingo à noite. Alguém atendeu e desligou. Aí começou a suspeita que algo ruim teria acontecido. E aconteceu mesmo. O corpo de Rafaela foi encontrado, sabe onde? Boiando no rio Sorocaba. Infelizmente. Fernanda Belo, você tá no ML aí de Sorocaba, tem os detalhes desse caso. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, aquele tipo de notícia que a gente não gosta de dar, né? Barazal, foi isso mesmo. Eu estou aqui no Instituto Médico Legal de Sorocaba, onde o corpo da Rafaela de Campos, de 19 anos, passou por autópsia durante toda a manhã. O resultado do exame não foi divulgado ainda, mas o corpo já foi liberado pela família. Essa família identificou o corpo da jovem de 19 anos. Neste momento, inclusive, a mãe da Rafaela está na DIG, prestando esclarecimentos, fazendo aí todo o acompanhamento. Esse caso, Barazal, como você já mencionou aí, aconteceu no domingo. O corpo foi encontrado por pedestres dentro do rio Sorocaba, próximo ali à Avenida São Paulo, Avenida Nogueira Padilha. Foi encontrado por pedestres que estavam passando ali no momento. O corpo de bombeiros foi acionado e ontem, por volta de 4h30 da tarde, esteve no local e resgatou essa jovem aí que já estava sem vida. A polícia civil e a perícia também estiveram no local. Essa jovem, Barazal, de 19 anos, saiu de casa no domingo, saiu de casa lá de Votorantim. Ela saiu no domingo para prestar o vestibular numa faculdade no centro de Sorocaba. Ela já cursava gestão financeira, mas estava prestando um vestibular para ciências contábeis. A gente tem imagens da Câmara de Segurança da faculdade que mostram o exato momento em que a menina sai da faculdade e ela segue em direção a um carro. A gente não tem informações sobre esse carro, a gente não sabe de quem que é esse carro, nem a família. Essa situação ainda está sendo investigada. Logo depois, então, a família, como você disse, não teve contato mais com a menina. Depois dessa cena aí, Barazal, que a gente mostrou, ela não teve mais contato com ninguém, ela não foi mais vista. A família, então, como você disse, foi procurar a garota, não encontrou. E já na segunda-feira de manhã, registrou um boletim de ocorrência para identificar, para começar as buscas aí em direção à menina. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais como homicídio. A faculdade também prestou uma nota e disse que se solidariza com a família e está disposta a disponibilizar todas as informações necessárias para dar continuidade a esse caso. A família está muito abalada, a nossa produção entrou em contato com a mãe da Rafaela de Campos, de 19 anos. Ninguém quis gravar entrevista, está todo mundo ainda, Barazal, tentando entender o que aconteceu, como é que foi essa situação. A menina que estava prestando uma prova de vestibular, uma pessoa estudiosa, tentando aí prestar o vestibular e acabou sumindo. E ninguém sabe ainda qual que foi a causa. A causa da morte ainda é desconhecida e, como eu disse, está sendo investigada, Barazal. Que mistério, hein, ô Fernanda? Que mistério esse caso, o negócio... Puxa, vida triste. Ah, você teve informação se o corpo da jovem tinha sinais de violência, por exemplo? E outra coisa, viu, Fernanda? A polícia não confirmou ainda se esse vídeo, se essa é a garota mesmo. A mãe dela está falando que é ela, reconheceu como a filha esse vídeo que nós mostramos. Mas a polícia está me passando aqui o pessoal da direção do programa, não confirmou ainda se seria ela. De qualquer forma, essa é a suspeita da família. E você tem alguma informação sobre como o corpo foi encontrado, Fernanda? Esse corpo foi encontrado por pedreces que passavam ali, próximo à Avenida São Paulo. A família, né, suspeita, quando elas identificaram o corpo aqui no ML, elas suspeitam que tinha marcas aqui pelo corpo dela. Mas a delegacia e o Instituto Médico Legal aqui ainda não divulgaram informações sobre a situação do corpo dessa menina, Barazal. Tá bom, faz o seguinte, daqui a pouco você volta ainda no jornal para a gente ter outras novidades aí do ML. Tá bom, Fernanda? Porque, na verdade, eu queria que colocasse de novo a imagem da garota, que seria a garota saindo da faculdade. Olha lá, tinha acabado a prova, já estava de noite, domingo à noite. Ela tá indo tranquila, hein? Tá indo sozinha, essa garota tá indo sozinha até este carro. De quem seria este carro? O que teria acontecido? O que teria levado essa garota, Rafaela, de 19 anos, até este carro? Claro, deve ter sido uma carona. Estava fazendo a prova, pegou uma carona com alguém para ir embora e não chegou no destino final. Não chegou, porque a garota, infelizmente, foi encontrada morta no Rio Sorocaba. Será que tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela? Porque pode ter sido apenas uma carona. Pode ter deixado em algum lugar a moça e ter acontecido outra coisa depois. Não tô dizendo que foi esse carro aí, que quem estava nesse carro, que foi esta carona, a suposta carona, que tenha acabado nesse crime cruel. De qualquer forma, a polícia tá investigando e a gente vai ter mais informações ainda hoje, tá bom?